Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Tayara Santos de Ciências e vamos lá dar continuidade aos nossos estudos por aqui. Vamos agora iniciar nossa aula de número 20 do sexto ano. Colocando minha apresentação aqui para vocês. Então, como eu já falei, eu sou a professora Tayara Santos de Ciências e vamos lá iniciar nossa aula de número 20 do sexto ano e vamos continuar falando sobre os sentidos que a gente já estava falando na aula anterior. Então, vamos lá continuar essa nossa arraiala de ciências por aqui. Então, na aula anterior a gente estudou sobre os sentidos, né? A gente começou a falar sobre esses sentidos. Então, a gente viu que os seres humanos eles apresentam cinco sentidos que são responsáveis pela captação de informações do meio. E esses sentidos são a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Esse conjunto aí de sistema, esse conjunto de sentidos, na verdade, formam o que a gente chama de sistema sensorial. E esse sistema sensorial, ele é responsável por enviar as informações que são obtidas no meio para o sistema nervoso central. E é esse sistema nervoso central que vai analisar e processar essa informação que foi recebida. Então, o nosso, nossos receptores sensoriais que estão espalhados pelo nosso corpo inteiro, eles percebem, né? Eles captam essas informações, mandam essa informação para o nosso cérebro, o nosso cérebro analisa aquela informação e manda uma resposta de volta. Seja para a gente não comer mais determinado alimento, ou seja para a gente não cheirar aquilo dali, ou não chegar perto dali, porque aquele cheiro não está bom. Então, ele faz isso para nos proteger, para garantir a nossa sobrevivência. Como eu já falei para vocês, né? Então, esses sentidos, eles são essenciais para a sobrevivência das espécies. Não é só o ser humano que tem essa capacidade. Os outros organismos também têm. Alguns têm sentidos diferentes dos nossos, né? Então, cada organismo, na verdade, né? Cada espécie tem os seus próprios sentidos. Na nossa espécie, a gente consegue ter esses cinco aí. Então, agora vamos continuar os nossos estudos por aqui. Vamos ver detalhadamente agora o primeiro desses cinco sentidos, que é a visão. Então, a visão é o sentido que ele é responsável por captar o estímulo luminoso e promover a percepção das imagens. O órgão que vai ser responsável por fazer isso é justamente o olho. E esse olho, ele possui essas células que a gente chama de fotossensíveis. E essas células fotossensíveis, elas vão estar na retina, que está nessa região de trás do nosso globo ocular. Então, a gente tem aqui o globo ocular. Atrás do globo ocular, a gente tem a retina. E é lá na retina que estão essas células fotorreceptoras, ou então, os nossos receptores do tipo fotorreceptores mesmo, né? Então, quem são essas células que estão aí responsáveis por captar esses estímulos? Essas células são os bastonetes e os cones. Então, essas duas células aqui são muito importantes nesse processo. O que é que elas fazem? Então, na verdade, os cones, que são essas aqui, que estão representadas por essas aqui coloridinhas, ó, os cones, eles são responsáveis por fazer a percepção das cores. Então, quem percebe a cor dos objetos são essas célulaszinhas, que são chamadas de cones, que estão localizadas lá na parte de trás do nosso olho, que a gente chama de retina. E os bastonetes, o que é que os bastonetes fazem? Os bastonetes, eles percebem a forma dos objetos. Então, os bastonetes são células que nos ajudam a identificar a forma das coisas. E, além disso, a gente também consegue perceber, por causa dos bastonetes, quando um objeto está próximo ou está longe do nosso, da gente, né? Do nosso olho, do nosso campo de visão, na verdade. Então, são essas duas estruturas aqui que são responsáveis por fazer, por esse sentido da visão. E, no caso, vocês já devem ter escutado alguma vez falar que tem pessoas que não conseguem identificar as cores, porque tem alguma deficiência ali. Na verdade, uma das disfunções que faz com que uma pessoa não consiga perceber cores é o que a gente chama de daltonismo. As pessoas que são daltônicas, que é uma condição genética, a pessoa já nasce daquele jeito, ela não consegue identificar algumas cores, e, em alguns casos, até ela não consegue enxergar cor nenhuma, não ser preto e branco. Mas aí são situações bem específicas. E, no caso das pessoas que nascem com daltonismo, elas têm deficiência justamente nessas células aqui, que são os cones. Então, elas têm alguma deficiência aí nos cones e elas não conseguem identificar as cores, tá? Agora a gente vai aprender mais um pouquinho, ver o nosso olho, né, por dentro, como é que essas células funcionam, como é que esses estímulos são captados por meio desse vídeo que eu trouxe pra vocês. Preste atenção aí. Funções da retina A retina, parte fotossensível do olho, consiste em células nervosas sensíveis à luz, bastonetes e cones. Os bastonetes concentram-se na direção periférica da retina. O pigmento fotossensível presente neles é chamado de púrpura visual ou rhodopsina. Assim, é mais sensível à luz de baixa intensidade ou luz fosca, como o interior de uma sala escura. Os cones são sensíveis à luz brilhante e colorida. Os pigmentos fotossensíveis presentes neles são estimulados por diferentes comprimentos de onda de luz visível, que auxiliam na percepção de cores diferentes. Adaptação ao escuro Quando uma pessoa se move para uma área iluminada, os cones que são sensíveis à luz brilhante são estimulados, enquanto a rhodopsina nos bastonetes fica branqueada. Quando essa pessoa se move para uma área escura, a intensidade da luz ali é insuficiente para estimular os cones. Então, a pessoa experimenta a deficiência visual temporária até que rhodopsina suficiente seja regenerada nos bastonetes. Isso é chamado de adaptação ao escuro. Quando a rhodopsina é regenerada, a pessoa recupera a visão normal. Visão binocular Nos humanos, cada olho vê uma cena de maneira ligeiramente diferente. O olho esquerdo pode ver mais a esquerda que o olho direito. Enquanto o olho direito vê mais a direita que o olho esquerdo. Ao mesmo tempo, existe uma sobreposição no centro. As imagens dos dois olhos são então fundidas no cérebro para que uma única imagem seja formada. Isto é chamado de visão binocular. Então, gente, viram aí? Alguns de vocês... Eu acho que, na verdade, todo mundo já deve ter experimentado essa sensação de estar em um ambiente muito claro, aí depois a gente vai para um ambiente escuro e parece que a gente, de fato, não está enxergando nada. Aí, depois de um tempo, parece que a nossa visão começa a se acostumar e a gente começa a enxergar melhor as coisas. Isso daí é a questão da adaptação ao escuro e está relacionado com essas reações químicas que acontecem aí nos bastonetes. Então, isso é muito interessante da gente pensar. E outra coisa que vocês viram aí é essa questão da visão binocular. Nós, seres humanos, a gente tem a visão binocular. Por quê? Cada olho enxerga independente do outro. Então, a gente... O olho direito e o olho esquerdo enxergam coisas diferentes, de ângulos diferentes. Então, essa imagem, né? Essa mensagem, né? Que é a própria imagem, chega, é captada pelos nossos olhos, os cones e os bastonetes, eles estão ali atuando um para identificar a forma daquele objeto e outro para identificar as cores. Manda essa mensagem para o cérebro e o cérebro é quem vai interpretar essa imagem. Então, a gente... O cérebro interpreta essa imagem, pega a mensagem que ele recebeu dos dois olhos e transforma isso num objeto único. Porque já pensou se a gente ficasse olhando para as coisas e vendo duas coisas ao mesmo tempo? Então, para que isso não aconteça, é o nosso cérebro que atua aí nessa questão. E outra coisa bem interessante, como é que essa mensagem é passada para o cérebro, do olho para o cérebro? No fundo do olho, depois da retina, a gente tem uma região que é chamada de nervo óptico. Óptico ou óptico, tanto faz. Então, a gente tem esse nervo óptico que ele é responsável por transmitir, ele tem esse nome de nervo, então ele faz parte do sistema nervoso. Então, é ele que vai pegar essa informação ali, captada pelo olho, e vai enviar para o nosso sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos, manda essa mensagem para o sistema nervoso central. E é o sistema nervoso central que vai interpretar essa imagem. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a audição, que é o segundo sentido que a gente está estudando hoje. Então, a audição é o sentido que ele é responsável por perceber as ondas sonoras e possibilitar a compreensão dos sonhos ao seu redor. E o órgão responsável pela audição é a nossa orelha, ou o nosso ouvido. Só que o que muita gente não sabe é que essa orelha é dividida em três partes, que a gente chama de orelha externa, orelha média e a orelha interna. A orelha externa é essa que a gente consegue ver aqui. A orelha média está um pouquinho aqui para dentro, mas se a gente botar no espelho dá para ver. E a orelha interna a gente não consegue visualizar daqui. E aqui eu trouxe essa imagem para vocês conseguirem ver como é que é por dentro essa nossa orelha. Então, na orelha interna, que é essa partezinha daqui, está localizada, estão localizados os mecanorreceptores, que também nesse caso podem ser chamados de fonorreceptores, que são responsáveis por captar essas ondas sonoras. Então, a onda sonora que a gente não consegue enxergar, ela vai entrar aqui na nossa orelha externa, vai passar pela orelha média e vai chegar até a orelha interna. Quando ela chegar aqui na orelha interna, tem essa estrutura aqui que é chamada de cóclea, ou também pode ser chamada de caracol, justamente pelo formato dela. E é aqui na cóclea que vão estar esses mecanorreceptores que vão captar essas ondas sonoras e mandar essa mensagem para o cérebro e o cérebro vai interpretar aquela onda sonora que ele recebeu, aquele som que ele recebeu. Então, essa estrutura aqui, que é a responsável pela audição, por esse sentido da audição. Então, essa estrutura que é chamada de cóclea é responsável pelo sentido da audição, porque é nela que estão distribuídos os mecanorreceptores. As pessoas que nascem surdas, algumas delas podem nascer nessa condição, justamente por problemas aqui na cóclea. Os mecanorreceptores daqui não funcionam, ou tem alguma conexão que não está sendo feita aqui nesse caso. E, hoje em dia, tem cirurgia que eles implantam uma cóclea artificial e é ela que vai fazer esse implante, a estrutura fica aqui do lado de fora e essa pessoa vai conseguir ouvir, nesse caso, que passa por esse procedimento cirúrgico. Então, só para vocês entenderem a importância dessa estruturazinha aqui que está na nossa orelha interna. Agora, a gente vai falar por um sentido que é... Eu acho que desse... Não sei nem se dá para a gente dizer que é o melhor de todos, mas nessa hora daí, com certeza a gente fica muito feliz, que é o sentido do paladar. Então, o paladar é o sentido que ele vai ser responsável por perceber os sabores básicos dos alimentos. Como ele está intimamente relacionado com o olfato, quando estamos gripados, os gostos não são tão acentuados. Vocês já devem ter passado por essa situação. Está gripado e vai comer uma coisa e falar Ah, isso está sem gosto. Por quê? Porque você está gripado, o seu olfato está ali obstruído, você não está conseguindo sentir o cheiro daquele alimento, porque o sabor, para a gente sentir, ele está muito relacionado com o cheiro. Aquela comida que é muito cheirosa, a gente já tem a tendência de perceber ela também como muito saborosa. Por quê? Porque tem quimiorreceptores, tanto no nosso olfato, quanto aqui na nossa boca. Então, esses quimiorreceptores, eles recebem esse sinal químico, que nesse caso é o cheiro, ou então pode ser o sabor dos alimentos, e interpretam essa mensagem, enviam ela para o cérebro. Então, por isso que a gente, quando está gripado, não consegue perceber o sabor dos alimentos. Porque para a gente perceber o sabor, tem que também ter essa influência aí do olfato. Então, essa percepção dos sabores é possível graças à presença dessas estruturas aqui que eu coloquei na imagem para vocês, que são chamadas de papilas gustativas. São botõezinhos, bolinhas, que a gente tem espalhado por toda a língua. Mas elas não estão presentes somente na língua, elas também podem estar na região que a gente chama de palato, que é essa parte de cima, o céu da boca, ou pode estar distribuída aqui também, nessa região da bochecha, pode também ter papila gustativa lá no finalzinho, na faringe, e também na região que a gente chama de epiglote. Então, mas a maior concentração de papilas gustativas estão na nossa língua. Então, a língua é um órgão, uma estrutura essencial para a gente conseguir perceber o sabor dos alimentos. E o que é que essas papilas gustativas fazem? Primeiro que existem vários tipos de papilas gustativas. Muda a forma dela, dependendo da região onde ela está localizada. Aqui, na pontinha, a gente tem um tipo específico de papilas gustativas. Aqui nas laterais, a gente já tem outra. Se a gente for mais para trás, a gente tem outro tipo de papila gustativa. E se a gente for lá para o fundo da nossa língua, a gente já tem um outro tipo de papila gustativa. Então, está aqui na imagem para vocês verem. Aqui atrás, a gente tem as papilas que a gente chama de circuvaladas, que é justamente por causa da forma dela, é uma forma circular e meio ovalada. Tem as papilas que a gente chama de foliadas. Tem as papilas fundiformes, que estão aqui na parte anterior da língua. Então, o que é que essas papilas fazem? Elas percebem, elas são quimiorreceptores, percebem esse estímulo químico, recebem essa mensagem química. Elas têm aqui na língua nervos, nervos que estão conectados com ela. E esses nervos mandam a informação para o nosso cérebro e o nosso cérebro interpreta aquele estímulo químico que ele recebeu. Mas uma coisa muito interessante, gente, que vocês talvez não saibam aí. Cada região da nossa língua percebe um sabor específico. Vocês sabiam disso? Se não sabiam, fiquem sabendo agora. E eu vou mostrar justamente isso para vocês nesse vídeo daqui. Então, o que vocês vão ver lá naquele vídeo é que a ponta da nossa língua, por exemplo, percebe um tipo de sabor específico. Já a lateral aqui, da parte anterior, percebe outro. Se a gente vai para a parte de trás, percebe outro tipo de sabor. E na parte do fundo da nossa língua, já percebe outro. E mais recentemente, descobriram que tem essa região aqui mais central que percebe um outro tipo de sabor que a gente vai falar mais adiante. E essas percepções diferentes dos sabores aí ao longo da nossa língua, elas estão relacionadas com a forma dessas papilas. A gente tem diferentes tipos de papilas gustativas, porque cada uma percebe um sabor diferente aí. Por isso que é essencial, quando a gente está comendo, que a gente mastigue bem o alimento, para que o alimento passe por todas as regiões da língua e a gente consiga perceber, de fato, o sabor daquele alimento. Vocês devem também já ter passado pela situação de vocês estarem aí comendo muito rápido uma coisa e nem sentiu direito o sabor daquele alimento. E, de fato, você não sentiu, porque você não deixou esse alimento entrar em contato com toda a língua para que todas as papilas possam sentir esse sabor e mandar para o seu cérebro e dar aquela sensação de satisfação. Porque isso também tem essa situação. Quando a gente come muito rápido, muitas vezes, a gente não mandou aquela mensagem direito para o nosso cérebro e o nosso cérebro não interpreta direito o que a gente comeu ali. Aí, daqui a pouco, a gente está com fome de novo. Por quê? Porque o nosso cérebro não entendeu o que a gente comeu ali. Porque a gente não saporiou aquele alimento. Então, vamos ver isso melhor agora nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Smile and Learn Hoje vamos aprender sobre o paladar. Você já percebeu o sabor salgado da pipoca? Ou o sabor azedo de um limão? Por que os alimentos têm sabores diferentes? Tudo isso acontece graças ao paladar. O sentido do paladar nos permite identificar e conhecer os sabores dos alimentos. A língua é o órgão responsável pela percepção do sabor. A língua é coberta pelas papilas gustativas, encarregadas de coletar informações sobre os diferentes sabores e enviá-las ao cérebro através dos nervos responsáveis pela sensibilidade da língua. Existem vários tipos de papilas gustativas agrupadas em diferentes partes da língua. Existem cinco sabores básicos que as papilas gustativas podem captar. Doce, salgado, amargo, azedo e umami. Sim, você ouviu corretamente. O umami é usado para definir alimentos que são muito deliciosos. O sabor doce é percebido na ponta da língua. O sabor salgado nos lados. O sabor amargo na parte de trás, perto da garganta. O sabor umami no meio. E o sabor azedo nas laterais e na parte inferior. Existem muitas nuances e sabores produzidos pela combinação desses cinco. Você sabia que o olfato também participa do paladar? Por isso, quando estamos resfriados, parece que os alimentos têm menos sabor. Que interessante! Vamos imaginar que estamos comendo esta fruta. Quando ela chegar na boca, as substâncias químicas presentes na maçã entrarão em contato com as papilas gustativas que estão na língua. As papilas gustativas passam esta informação para o cérebro através dos nervos responsáveis pela sensibilidade da língua. O cérebro reconhece os sabores e também é capaz de decidir se a gente gosta ou não daquela comida. Esta maçã é super doce. Eu adoro! Ai, esse limão é super azedo. Eu não gosto! Cada um de nós sentimos os sabores de maneira diferente. É por isso que algumas pessoas podem gostar da mesma comida e de outras não. O sentido do paladar também nos ajuda a proteger a nossa saúde. Pois assim, não comemos alimentos estragados. Se o sabor não for bom, o cérebro vai enviar sinais para que a gente não continue comendo. O paladar é incrível e essencial para a vida. Você não acha? Viram aí como é interessante? A gente faz isso todos os dias e nem percebe o que está fazendo, né? Então, aí só de uma forma bem prática para vocês entenderem. Cada região da nossa língua é responsável pela percepção de um sabor específico. Porque ela tem um grupo de papilas gustativas ali que só percebem aquele determinado sabor. Isso quer dizer que se você pegar um pouquinho de sal, por exemplo, colocar só na pontinha da língua, você não vai conseguir sentir sabor nenhum. Por que isso acontece? Porque as papilas gustativas que estão na ponta da língua, elas só conseguem perceber o sabor doce. Como o sal, ele é salgado, então elas não vão conseguir perceber aquele sabor. Só que, claro, com o tempo aquele sal vai se dissolver, vai se espalhar na saliva, e vai acabar sendo arrastado para as papilas gustativas que estão mais aqui na lateral, que essas sim são responsáveis por perceber esse sabor salgado. Então, aí nesse momento, quando esse sal chegar e entrar em contato com essas papilas que estão mais aqui na lateral, aí sim a gente vai conseguir perceber esse sabor salgado. Mas é muito interessante que a gente compreenda isso, que cada região da nossa língua percebe um sabor diferente. Então, por isso que é importante que você misture aí o alimento, mastigue muito bem antes de engolir, para que você possa, de fato, sentir o sabor dele. E aquele sabor que eu falei para vocês, que é o mais interessante aí, que foi recentemente descoberto, que é esse sabor umami, né? O que é esse sabor umami? Aquela coisa que você come e faz, nossa, que coisa deliciosa. Eu, por exemplo, quando eu como chocolate, eu faço isso, aquela, sabe, dá aquela sensação boa. O que é aquilo dali? Além dos hormônios, dos neurotransmissores que estão sendo liberados, que a gente já viu em outras aulas, mas também as nossas papilas gustativas percebem, mandam essa informação para o nosso cérebro. Ó, isso aqui está muito gostoso. Isso acontece com vários alimentos. Depende também muito de cada um. Comigo, o chocolate funciona. Pode ser que tenha alguém aí do outro lado que não goste de chocolate. Então, não vai sentir esse sabor umami nele. Vai sentir em outro alimento. Agora, vamos falar sobre o olfato. Olfato é o sentido que ele é responsável pela captação de partículas que estão presentes no ar. E é por meio desse sentido que conseguimos sentir os cheiros no ambiente. Alguns autores estimam que o ser humano seja capaz de diferenciar cerca de 10 mil odores. E aí é só uma estimativa, né? Que a gente consegue perceber mais ou menos 10 mil cheiros diferentes por aí. Então, o órgão que vai ser responsável pelo olfato é o nosso nariz. E esse nariz, ele é cheio de estruturas que a gente chama de quimiorreceptores. E são esses quimiorreceptores que vão ser responsáveis por captar as partículas que estão localizadas no alto da cavidade nasal. Então, aqui nessa parte superior, por dentro do nosso nariz, a gente tem um monte de quimiorreceptores que vão receber esses odores. Ó, esses odores vão chegar como estímulos químicos. Vão entrar em contato com esses quimiorreceptores. Os quimiorreceptores vão mandar mensagem para o nosso cérebro. E o nosso cérebro manda mensagem de volta. Se for um cheiro que seja bom, de uma comida muito saborosa ali, que a nossa mãe, nosso pai está preparando, ele vai dar aquela sensação boa, né? De conforto. O estômago já começa ali a ficar se revirando, porque sabe que vai vir comida boa. Ou então, se é um cheiro ruim, cheiro de uma coisa podre, nosso cérebro já manda mensagem. Hum, joga isso fora, que isso aí não está legal. Então, essa região do nosso olfato, ela é coberta por uma membrana que a gente chama de mucosa. Essa mucosa, ela é formada por receptores, quimiorreceptores, e a gente chama essa região aqui de epitélio olfatório ou olfativo. Epitélio vem de pele, mas é um tipo de pele especial, que é uma mucosa, na verdade, que a gente tem revestindo essa parte interna do nosso nariz. E é ela que vai estar cheia desses quimiorreceptores. Eu coloquei aqui só para vocês entenderem como é que esse processo funciona. Então, aqui, dentro do nosso nariz, a gente tem a região que a gente chama de epitélio olfatório, que aqui está representado por essa corzinha rosa. E esse epitélio olfatório, aqui é como se a gente tivesse conseguido dar um zoom, ampliar essa imagem. Quando a gente amplia essa imagem, a gente vê, ó, esses aqui são os... As estruturas, os quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores, eles também têm cílios, e uns aqui, que vão ajudar a captar esses estímulos. E eles estão conectados em nervos, né? Em neurônios aí, que juntos vão formar esse feixe de nervos. Então, esses neurônios que vão mandar essa mensagem para o nosso cérebro, e o cérebro vai interpretar ela, para dizer se aquilo é um cheiro bom ou se é um cheiro ruim, e mandar a gente fazer alguma coisa a partir daquela informação. E agora, vamos para o nosso último sentido, que é o tato. O que é o tato? O tato, ele é o sentido que ele é responsável por captar estímulos táteis. E ele é capaz de sentir pressão, dor, e até mesmo as diferentes variações de temperatura. Como eu falei lá no comecinho da aula. Então, se eu estou tocando em uma superfície que está muito quente, ele manda essa informação para o nosso cérebro. Se eu estou tocando em uma superfície muito fria, ele também manda essa informação para o nosso cérebro. Então, existem vários tipos de mecanorreceptores espalhados pelo nosso corpo inteiro, na nossa pele, e nos nossos órgãos internos também. E eles são responsáveis por perceber esse sentido. E aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de mecanorreceptores que a gente tem no nosso corpo. Então, a gente tem os mecanorreceptores que são responsáveis pela percepção da dor. Que eles estão diretamente relacionados com essas terminações nervosas aqui, ou também ali na nossa pele. Então, se a gente coloca um alfinete aqui, uma agulha, alguma coisa que espetou, imediatamente a gente percebe. Por quê? Porque a gente tem aqueles mecanorreceptores ali. A gente tem mecanorreceptores que são responsáveis por perceber a pressão, né? Quando tem alguma coisa ali em cima da gente, já estiveram dormindo em algum momento, percebeu? Alguém foi lá e pisou em você? E você acorda? Você acorda, pisou, bateu sem querer ali? Você acorda justamente por causa desses mecanorreceptores de pressão que estão ali na nossa pele. A gente tem os mecanorreceptores que percebem o frio, os mecanorreceptores que percebem o calor. A gente tem esse tipo especial de mecanorreceptor aqui, que é chamado de corpúsculo de mês, né? Que ele é responsável pelo tato leve. Seria como quando a gente pega uma pena e passa assim por cima da nossa pele. Então, a gente consegue perceber aquele tato leve ali. Por quê? Porque a gente tem esse tipo específico aqui de mecanorreceptor. Então, ao longo do nosso corpo, a gente tem muitos mecanorreceptores. Na nossa pele, nas nossas vísceras. Então, tá tudo espalhado por aí. E aí, pessoal? A gente conseguiu estudar hoje os cinco sentidos. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham achado interessante, porque eu acho esse conteúdo interessantíssimo, né? Até porque são coisas ali que a gente tá fazendo no nosso dia a dia e muitas vezes nem percebe. E, por hoje, nós vamos parar por aqui, né? Mas vocês vão continuar aí agora com os professores de vocês, da escola de vocês. Vão fazer as atividades, tirar as dúvidas com eles. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas a gente já tem esse encontro marcado na semana que vem. Então, pessoal, até a próxima aula. Se cuidem aí e eu espero vocês semana que vem. Aproveitem esse São João Praia também, viu? Dentro de casa, claro. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.